Como é que eu vou apresentar hoje você? Não tenho a menor ideia. Porque eu adoro ela. Então é uma coisa muito complicada. Chamo de minha sobrinha porque tenho amor por ela como se assim ela fosse. Eu vou dizer o seguinte, você... Sabe uma pessoa que é bonita, mas bonita mesmo, por inteiro, por dentro, por fora, dos lados, né? Acho que é o caso dela. Essa impecável e talentosa cantora que é linda, tem uma voz maravilhosa, mas também é muito simpática, é carismática, é tudo de bom. Ah! Luísa Pozzi. Gente, oi, oi, oi. Que declaração, tô aqui. Ui, honrada, vamos. Zé Pinha, a mãozinha. Vai sim, vai ser sempre assim, a sua falta vai me incomodar. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai ser sempre assim, um pra cada lado como você quis. Eu vou me acostumar, quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar, móveis e lembranças de um lugar. Vem, vem, que eu ainda quero, vem, quando menos espero a saudade, vem e me dá essa vontade. Vem, vem, que eu ainda sinto frio, sem você é tudo tão vazio e me dá essa vontade. Vem, 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 que esse amor ainda é meu. Troco todos os meus planos por um beijo seu e essa noite pode terminar, vem. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai sim, vai ser sempre assim, um pra cada lado como você quis. E eu vou me acostumar, quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar, móveis e lembranças do lugar. Vem, 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 que eu ainda quero, vem, quando menos espero a saudade, vem e me dá essa vontade. Vem, vem, que eu ainda sinto frio. Sem você é tudo tão vazio e me dá essa vontade. Vem, 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 que esse amor ainda é meu. Troco todos os meus planos por um beijo seu e essa noite pode terminar, vem. Essa noite vai terminar, essa noite pode terminar, vem. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau Tchau. Tchau. Deu voz, pintou o diabo. Por que bons ventos sempre chegam? Ai, Rony, por que eu acho que a gente tem que ligar esse ventilador dos bons ventos? A gente liga isso e os bons ventos vêm e vão. E por que essa fatalidade de otimista existe também, né? Por mais que esteja tudo ruim, uma hora, bons ventos chegam. Eu tenho até uma outra visão. Eu sou apaixonado por um cara do século XIX, chamado Oscar Wilde. Esse cara dizia o seguinte, por pior que seja o que o mundo te faz, pior é o que você a si próprio faz. Então vamos inverter isso aí. Eu acho que por melhor que seja o que o mundo te faz, melhor é o que você vai fazer a você mesmo. Exatamente. Ele é o mundo, né? Claro, claro. Então esse ventilador tem que ser ligado pela gente, né? Lógico. Sem depender de outros. E o CD tem trazido bons ventos? Tem. Foi boa a repercussão? Está sendo muito legal. Está sendo muito bom. Meu primeiro disco autoral mesmo. Olha a capa que bala que é a capa ali, ó. Ó, se você reparar, embaixo tem um ventiladorzinho e na conta a capa também. Muito legal. Essa capa eu gosto muito. Quem fez foi a Nana Moraes. Não só a foto, mas ela que pintou, recortou, depois refotografou. Muito bacana. Um trabalho muito bom. Muito, muito bacana. Bom, no trabalho, na vida, como é que você define seu momento atual? Meu momento atual? Ai, Rony, eu acho que eu virei, acho que eu passei de menina moça para mulher de verdade, sabe? É louco chegar essa hora. Rony, já é bonitinha. Sempre com as minhas bochechas, né? Que ajudam um pouco para menos. Mas acho que é o que está acontecendo nesse momento, assim. E aí estou trabalhando muito com várias coisas, assim, com o disco e não parei de compor. Então já estou gerando um DVD que vai ter muita música nova. Experimentando, tocando. Estou no momento meu. Pleno meu. Ótimo. E eu feliz por você, com esse teu momento pleno. E vou ficar mais pleno e feliz se você cantar mais uma. O que você quiser. E depois mais outra. Você manda aqui, essa casa é sua, você sabe. Casa do tio. Mete o pé na porta, entra e acabou. Não precisa pedir licença. Obrigada, Rony. Você é incrível. Cada vez mais lindo, mais incrível. Não, porque eu gosto de você e muito. Eu sei. Você sabe disso. Eu também. Olha aqui, bonitinha. Fala a verdade, não é? Fala de bonitinha. Então vamos falar que ele gosta. Minha madre. De noite a solitão vem me assaltar De noite canto mais alto pra não chorar De dia a saudade quer me acordar mais cedo Mas quem me conhece aprende a me esperar Eu nasci de noite Filha de uma estrela A sereia canta Só pra me minar Eu cresceria canto mais cedo Eu cresci na noite como a lua cheia Afastando nuvem pra te iluminar Água de cheiro pra Iemanja A onda vai pra depois voltar Larguei meus sonhos em alto mar Quem me conhece aprende a me esperar Larguei meus sonhos em alto mar Meu peso em ouro Pra quem acha De noite a solitão vem me assaltar De noite canto mais alto pra não chorar De dia a saudade quer me acordar mais cedo Mas quem me conhece Mas quem me conhece aprende a me esperar Eu nasci de noite Filha de uma estrela A sereia canta Só pra me minar Eu cresci na noite como a lua cheia Afastando nuvem pra te iluminar Água de cheiro pra Iemanja A onda vai pra depois voltar Larguei meus sonhos em alto mar Meu peso em ouro Pra quem acha Larguei meus sonhos em alto mar Quem me conhece aprende a me esperar Quem me conhece aprende a me esperar Água de cheiro pra Iemanja Larguei meus sonhos em alto mar Larguei meus sonhos em alto mar Meu peso em ouro Pra quem acha E é manja